Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Aitão da atleta do Itapeu, legião, legião, em julgamento! Uma nova família, um novo som, uma nova história será contada. Vamos lá, família, o bicho vai pegar, empurrar, 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 família, família, legião! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?